Tivemos a honra de ter a participação da Rita Lee na gravação dessa música. A noite é boa, é sexta-feira, e dessa vez eu não vou dançar. Não vou atrás das randoquinhas, tão bonitinhas, mas frescas demais. Muito contato e pouco papo, eu tô afim de muita ação. Eu quero beijos, beijos de corpo, eu tenho grana, bebida e tesão. Nós estamos indo pra ação, nós estamos no maior. Corre antes do dia clarear essa, se tá ali vai pegar a cor. De mini saia, pela calçada, liga o seu preço, eu quero pagar. Por dez minutos, por cem e um anos, faço de tudo pra poder te tocar. Eu vou perder da sua língua, eu vou medir você inteirinha. Não faz frescura, tira essa roupa, quero te ver, subir e descer. Nós estamos indo pra ação, vamos no maior. Corre antes do dia clarear essa, se tá ali vai pegar a cor. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal